O Super Prime é um material que foi desenvolvido especificamente para remoção de graxas e resíduos, geralmente acumulados em drenagens, enrolamentos, entre as demais superfícies. Neste caso, nós iremos aplicar em skate simuladores de surf. E eu tenho certeza que vai ficar, ó! Posteriormente, nós iremos lubrificar também com esse produto da Super Prime. Acompanhe e veja o antes e o depois. Acompanhe e veja o antes.